Já estamos de volta para mais um dia. O Caminho da Fé revela lindas paisagens que possibilitam a conexão com a natureza e seu Criador. Alguns pontos são bem significativos e demonstram a devoção dos peregrinos. No quarto dia de caminhada, a equipe de jornalistas da NTV encontrou relatos emocionantes de milagres. Mais um dia amanhece para os peregrinos do Caminho da Fé. O café preto e o bolinho de chuva dão ânimo para a jornada, um passo de cada vez e o agradecimento por cada quilômetro percorrido. É preciso fôlego e boa vontade, principalmente neste trecho de hoje. Chegamos na metade do caminho até a Aparecida, essa é a Serra da Luminosa e para chegar até aqui é preciso muita disposição mesmo. São morros íngremes, depois que as pernas já estão bem cansadas. Porém, a energia é tão positiva que a gente tem força para continuar. Se os caminhantes ficam apreensivos, para os ciclistas, a Serra da Luminosa é ainda mais desafiadora. É preciso ter fôlego para subir e equilíbrio para descer. Danilo é da cidade de Botucatu, fez o caminho a pé e se arrisca pela primeira vez de bike. Eu acho que a troca que nós temos com as pessoas, seja peregrino ou bissegrino, como chama, é especial. Por que a pessoa está fazendo o caminho da fé, seja para agradecer ou para pedir, eu acho que é isso que torna especial o caminho. Você pensa em tudo, né? Pensa que você está longe do conforto da sua casa, seja por algum motivo, para pedir, para agradecer. Você, independente, seja só por esporte, eu acho que o caminho, no final, faz a pessoa repensar algumas coisas da vida. Você que já fez de bike a pé, qual que é mais difícil, assim? São visões diferentes. Algumas subidas para quem está a pé são mais complicadas, bem como descidas também para quem está com mochila nas costas, judia um pouquinho. Mas eu creio ainda que a pé você ainda curte mais o caminho. De bicicleta você passa muito rápido. Luminosa pertence ao município de Brasópolis. O distrito possui belas paisagens da Serra da Mantiqueira e da Mata Atlântica, além de lindas nascentes d'água e rochas. E quando o cansaço bate fundo, vemos o lindo rosário gigante, bem no topo, bem na metade. O sol se põe e a vista é de tirar o fôlego. Da Serra da Luminosa até Campos do Jordão, são 60 quilômetros. Famosa cidade turística, procurada principalmente na estação outono-inverno. Para os peregrinos não existe época. Passam por lá o ano todo. O frio de 2 graus é comum naquela região. A queridinha cidade paulista é cercada de montanhas e bastante influenciada pela cultura europeia. Por aqui a dificuldade é o grande trecho de asfalto. Precisamos de atenção e energia. A nossa equipe de apoio nos acompanha e encontra mais histórias pelo caminho. Quem aceita o desafio de percorrer o caminho da fé, exercita a humildade, a simplicidade, o amor ao próximo. Nos encontramos com peregrinos na estrada. Conhecemos o Evaldo. Já fez esse caminho outras vezes. E desta vez, a missão dele foi deixar placas de incentivo para outras pessoas. Nós estamos aqui com o Evaldo, que também está fazendo o caminho da fé e com muita disposição. E está andando bem, né, Evaldo? Andando bem. Eu gostaria que você falasse, você está vindo de Estiva. Estiva, isso. Quanto tempo de lá até nesse momento aqui? Esse é o terceiro dia. Terceiro dia. Terceiro dia. Você andou bem. Andei bem. Muito bem. Primeiro dia, quarenta e dois. Segundo, trinta e dois. Olha só. E hoje, quarenta e oito. Quarenta e oito. A ideia é quarenta e oito. Nós vemos um mapa em torno de vinte e cinco a trinta quilômetros. Agora, quarenta e dois, trinta e oito, já é um pouco puxado. Mas eu estou vendo que você se preparou muito para mim. Sim, a gente fez uma preparação. E, na verdade, eu já faço o caminho da fé há algum tempo, algumas somarias que a gente faz, né? Sim. E foi uma forma que eu falei. Por quê? Porque o caminho, na verdade, eu costumo dizer que a gente tem que viver o caminho. E eu acho que eu estou precisando sair um pouco da zona de conforto ali. Então, eu resolvi fazer um pouco mais longos trajetos, né? E uma forma, de certo modo, você conhecer mais pessoas também. Você se conecta com mais pessoas. Sim, com certeza. Um tempo menor de dias. Então, eu vejo assim que muitas pessoas gostariam de estar aqui fazendo o caminho da fé. Mas eu estou observando que não é só... A gente tem que ter fé, exatamente. Muita fé. Mas também para o corpo humano, para a questão física, tem que se preparar. Exatamente. A preparação, na verdade, eu costumo dizer que começa, eu mesmo começo a minha preparação um ano antes, né? Treino de academia e longas caminhadas aí que a gente faz, né? Sim. Longas caminhadas e a gente faz um treinamento. E mesmo assim, o caminho às vezes mostra que a gente não está tão preparado assim. Que o caminho sempre é de uma forma diferente. Cada pedra não está no mesmo lugar ali, a pisada sua que você vai dar, de repente, ela vai te dar uma dorzinha ali, uma bolha ali. Mas você tem que acostumar com isso, né? O caminho da fé, para você, o que foi tudo isso? O caminho da fé, para mim, é autoconhecimento. Eu já vim com amigos, agora eu estou vindo sozinho dessa vez, né? Vou trazer minha esposa agora em julho, né? Então, acho que todo mundo tem que, se puder fazer, faça, que seja o trecho menor, que seja o maior trecho. Mas faça, porque eu tenho certeza que você chega no caminho da fé de um jeito, mas você volta de outro. A noite cai e mais uma etapa é concluída. Vamos descansar e seguir para a última fase da nossa viagem. Hoje, vamos dormir com as lembranças das mais belas paisagens, com a certeza de que Deus é perfeito e nos presenteia com amizades e bons momentos. Música 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 Música